Sangramento marrom pode ser sinal de gestação? Pode sim! O famoso sangramento por implantação ou nidação. Fica comigo até o final que nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou a doutora Kelly Fernandes, ginecologista e obstetra, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um sangramento em pouquíssima quantidade com duração de no máximo 3 dias, marrom ou rosa claro, que pode acontecer sim na fase inicial da gestação, que é chamado sangramento de implantação ou nidação. Todo sangramento vaginal em mulher gestante precisa ser avaliado. Hoje nós vamos falar sobre esse sangramento de implantação, que não é nada grave, mas nós temos que lembrar, temos outras causas de sangramento vaginal em uma mulher na gestação. O sangramento pode acontecer por um aborto espontâneo, ele pode acontecer por uma infecção urinária, pode acontecer porque a gestação aconteceu nas trompas, que é a gestação ectópica, pode acontecer porque a placenta tem uma inserção mais baixa, então são várias causas que podem levar ao sangramento na gestação. Então sangrou, estando gestante, estando grávida, tem que ir em avaliação ginecológica. Mas hoje nós vamos falar sobre o sangramento por implantação ou sangramento de nidação. Toda mulher que está grávida vai apresentar esse sangramento por implantação? Não, não são todas as mulheres. Algumas mulheres poderão apresentar esse sangramento por implantação. É um sangramento em pouquíssima quantidade, escuro para característica de marrom ou então rosa claro, como mostra aqui na imagem. Mas deixa eu te mostrar uma imagem para ficar melhor a compreensão deste sangramento por implantação. Ah, rapidinho, antes de eu começar a falar, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Então, nesta imagem aqui, nós temos algumas estruturas importantes para o processo de gestação. Nós temos aqui o ovário, a trompa e a cavidade uterina. Quando o ovário libera este óvulo, ele cai na trompa uterina ou na tuba uterina. Uma vez que o óvulo está aqui nas trompas, ele está apto a ser fecundado pelo espermatozoide se a mulher tiver uma relação desprotegida. Uma vez que ocorreu aqui, como mostra a fecundação, o óvulo e o espermatozoide, este óvulo fecundado, ele precisa ir para a cavidade uterina. Porque aqui nas trompas, ele não tem espaço para crescimento e para se desenvolver. Então, ele precisa migrar da trompa para a cavidade uterina, que é onde vai ocorrer o que chamamos de implantação, nidação. Então, este óvulo vai migrar das trompas para cá, para a cavidade uterina. Caiu na cavidade uterina, ele não pode ficar solto. Ele precisa se implantar, que é como mostra aqui esse pontinho. Então, ele se implanta na cavidade uterina, nessa região aqui do endométrio. Neste processo de nidação, de implantação, ocorrem alterações nos vasos que estão nesta região. E pode acontecer o sangramento por implantação ou nidação. Que é esse sangramento que nós já falamos e até já mostrei a imagem. Em pouquíssima quantidade, que dura de dois a três dias. Então, recapitulando, o sangramento por nidação ou implantação, ele não é menstruação. É um sangramento que tem uma duração de dois a três dias. Em pouquíssima quantidade, coloração rosa claro ou marrom. Então, teve relação desprotegida, aconteceu um sangramento atípico, que não é menstruação. Você pode realizar um beta-HCG e ir em avaliação ginecológica. Hoje eu te deixo esta informação, que sim, na fase inicial da gestação, pode acontecer um sangramento que não é nada grave. Que é este sangramento por implantação do óvulo fecundado na cavidade uterina. E que ele tem essa duração de poucos dias e ele não traz repercussões maiores. Se você tiver mais dúvidas sobre, deixa aí nos comentários que eu vou ter um prazer em te responder. Um forte abraço e até breve!